Bem, meu querido Jorge Serrão, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão? Eu queria que você avaliasse, Serrão, teve um ato hoje importante do presidente Jair Bolsonaro ao lado do comandante do Exército, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. E o comandante do Exército fala em garantir a Constituição. Traduz isso pra gente. É, saudações meus amigos e amados reitas. Garantir a Constituição é respeitar o princípio da legalidade, da constitucionalidade, do espírito da lei, sobretudo, em defesa do que uma carta deve defender a cidadania. Infelizmente, a nossa carta imperfeita, ela tem dado margem para que o Poder Supremo a interprete e a utilize da maneira que bem queira. E aí acontece o fenômeno lamentável que nós somos obrigados a dizer aqui, que quem está desvestindo a democracia, na verdade, é um espírito fascistoide que anda travestindo a toga. E isso a população brasileira, em sua maioria consciente, está percebendo. Por isso, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal têm um desgaste pessoal tão gigantesco. Todo mundo sabe a escalação do Supremo Tribunal Federal. Poucas pessoas sabem a escalação de seu próprio time de futebol. Esse é um fenômeno recente e curioso no Brasil. Agora, sabem da escalação dos craques do Supremo por quê? Porque eles estão jogando muito bem? Negativo. Exatamente porque eles não estão agindo com a serenidade, com o respeito à lei, à ordem e às instituições democráticas que eles deveriam ser os guardiães ou guardiões, como que iam chamar. Agora, o que está acontecendo é que o Supremo está passando por cima da constitucionalidade. Já houve aí vários sinais de rompimento da institucionalidade, ruptura institucional clara. Já foram listados aí 123 atos praticados pelo Supremo Tribunal Federal contra o presidente da República, em desfavor da governabilidade. Então, está estranho. Quem manda no Brasil é o presidente da República ou o Supremo Tribunal Federal? Quem foi eleito para o poder executivo? Foi o presidente ou os 11 indicados politicamente para ter aquele cargo maravilhoso, muito bem remunerado, cheio de mordomia no Supremo Tribunal Federal? Então, é isso que nós temos que debater agora. Não podemos perder de vista que o Brasil precisa, sim, ter preservada a instituição Supremo Tribunal Federal. Só que precisamos de uma nova Constituição para isso, que a atual criou algo supremo. E ali não tinha que ser supremo. Ali tinha que se chamar apenas corte constitucional e apenas tratar de questões relativas ao que diga respeito à Constituição. E o nosso Supremo extrapolou. Ele trata de qualquer coisa. Isso banalizou a ação judicante dos 11 togados. Então, é isso que o povo brasileiro quer discutir e vai para 7 de setembro para as ruas para isso.